Nessa quinta-feira acontece leilão unificado da Justiça do Trabalho. Serão disponibilizados 97 lotes de bens móveis e imóveis penhorados em processos que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Mais detalhes com a repórter Aline Aragão. Olá Aline. Olá, isso mesmo. Olha só, o leilão acontece já nessa quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Estão aí disponíveis 101 lotes. O leilão acontece de forma presencial aqui na sede do TRT e também de forma online. Para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o juiz auxiliar de execução, doutor Antônio Francisco de Andrade, que também é coordenador de leilões. Doutor Antônio, explica para a gente então quem pode participar e o que fazer para participar desse leilão. Então, quem quiser participar desse leilão pode comparecer. Se quiser participar de forma online, tem que se cadastrar no site do leiloeiro, que é lancese.com.br, com pelo menos 24 horas de antecedência. E quem quiser participar de forma presencial, é só comparecer aqui no TRT, trazendo seus documentos pessoais, comprovante em residência, e se cadastra na hora e você participa do leilão na próxima quinta-feira. Esses lotes, eles podem ser visitados? As pessoas podem conhecer os bens que estão lá para ser leiloados? Pode sim. Inclusive, eles estão no próprio edital do leilão, prevê e informa onde os bens estão localizados. Alguns estão removidos, estão no depósito do leiloeiro e outros estão com o executado. Então, mas no edital está avisando o do bem estar e a pessoa pode ir lá visitar, ver em que estado se encontra o bem, para também saber o que está comprando, para não comprar gato por lebre. E que bens são esses? Quais os tipos de bens que estão na venda? Olha, nós temos os mais diversos tipos de bens. Nós temos apartamentos, temos imóveis, fazenda, nós temos veículos, temos também aparelhos de ar-condicionado, imóvel para escritório, motocicletas. Então, são os mais diversos tipos de bens. Muitas opções e outra coisa, leilão judicial é uma forma também de ganhar dinheiro, né? O arrematante, ele vem aqui, é só escolher direitinho aquilo que está comprando, olhar direitinho, saber o que está comprando e você pode ganhar um bom dinheiro e fazer um bom negócio nesses leilões. Olha só de olho na oportunidade, hein? Mas veja só, esse leilão, o objetivo dele é saudar dívidas trabalhistas, explica para a gente como é que funciona. Exatamente. O executado, ele tem todas as oportunidades, são dadas pela Justiça do Trabalho para saudar o seu débito, porém, ele não fazendo, a gente vai e penhora bens, penhora bens, apreende bens, remove esses bens e coloca a leilão. Então, e é exatamente para saudar débitos trabalhistas. Como ele não quis pagar voluntariamente, então, fomos obrigados a proceder dessa forma. Agora é só aproveitar a oportunidade, né? Exatamente. Muito obrigada pelas suas informações. Fica a dica, então, aí do doutor Antônio. Não perca essa oportunidade. Participe do leilão unificado do TRT na quinta-feira. Segue no estúdio. Ok, Aline. Boa noite para você.